Deixe-me te amar Quero só você Nem a lua, nem o sol Acendem o coração É tão triste adorbecer E acordar na solidão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Sinto falta do almocinho Que você sabe dar Ajuda a gente aí, solta a voz Vai ficar assim Deixa eu te amar 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 Por favor me diz quem é você E me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você vem me ligar Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinque assim comigo Tô pensando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucura Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem Meu bem Assim comigo Tô pensando tanto de uma namorada Tô pensando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse tanto Meu bem Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos teus braços, me joguei Voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrelas cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Orar pra eternidade A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Eu vou te amar, te amar, te amar Tchau